Apesar de vários pedidos do governo brasileiro e de organizações humanitárias, a Indonésia não cedeu e marcou a execução do brasileiro Marco Asher, preso há 11 anos no país. A presidenta Dilma Rousseff chegou a fazer um apelo pessoal ao presidente da Indonésia, Joko Vidodo. Mas o chefe de estado do país asiático afirmou que o julgamento ocorreu de acordo com a lei. Condenado em 2004 por tráfico de drogas ao tentar entrar na Indonésia com 13 quilos de cocaína, o brasileiro Marco Asher Cardoso Moreira deverá ser morto amanhã por fuzilamento. Até agora, nenhum pedido de clemência foi aceito pelo governo indonésio. Marco Moreira disse que queria que o erro dele servisse como exemplo. Eu estou ciente do que eu cometi um erro gravíssimo, mas, enfim, eu mereço mais uma chance, porque todo mundo erra. O meu sonho é sair daqui e voltar para o Brasil e expor meu problema para esses jovens que estão aí pensando em se envolver com drogas. A lei indonésia prevê pena de morte para o tráfico de drogas, pena que é condenada por muitas organizações humanitárias, entre elas a Anistia Internacional. O mundo inteiro hoje caminha para redução, para suspensão, para moratórias. A Indonésia está dizendo que não, que vai contra a orientação das Nações Unidas de que os países declarem pelo menos moratória em relação à aplicação da pena de morte e vai contra as diretrizes internacionais de direitos humanos que solicitam que a pena de morte seja abolida das práticas judiciais do mundo inteiro. A organização não governamental Human Rights Watch declarou que a Indonésia usa dois pesos e duas medidas para tratar da pena de morte. Isso porque tenta impedir que a Arábia Saudita execute uma trabalhadora indonésia condenada por roubo. O Itamaraty informou que quase mil brasileiros estão detidos no exterior em países como África do Sul, China e Austrália. Na Indonésia, para casos como o de Marco, só o perdão do presidente poderia mudar a condenação. Mas o chefe de Estado do país, Joko Vidodo, não deu sinal de que estaria disposto a perdoar o brasileiro. A presidenta Dilma Rousseff chegou a fazer um apelo pessoal a Joko Vidodo. Ela disse que não há pena de morte no Brasil e que o apelo expressava o sentimento da sociedade brasileira. O presidente Vidodo reforçou que não poderia comutar a sentença, pois todos os trâmites jurídicos foram seguidos conforme a lei em Indonésia. E aos brasileiros foi garantido o devido processo legal. O assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais condenou a execução e destacou que a medida pode prejudicar a relação entre Brasil e Indonésia. Antes de que nós tenhamos a confirmação desse trágico acontecimento, seria precipitado da parte do governo anunciar qualquer alternativa. De qualquer maneira, fica a observação geral que isso cria, sem dúvida nenhuma, uma mancha, uma sombra no relacionamento bilateral. A ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Ideli Salvat, lamentou a existência da pena de morte em vários países do mundo. Ela lembrou que esse é um tipo de sentença irreversível e que é preciso apostar que a pessoa, mesmo tendo cometido erros, possa ser ressocializada.